Estamos hoje na maior feira de produtos inteligentes do mundo. Essa é a indústria que mais vai crescer nos próximos anos, provavelmente nas próximas décadas. Você ouviu falar muitas vezes do 5G, internet das coisas, a quarta revolução industrial e tecnológica. Hoje você vai conhecer como você consegue empreender e montar teu negócio com esse tipo de produto. Eu vou mostrar tudo para vocês. E principalmente, clicando nesse link aqui embaixo, você vai ter um e-book que eu preparei especialmente para vocês com toda a informação, todos os contatos de mais de 1.100 empresas. Isso vai te salvar há muito tempo. Você provavelmente saindo do Brasil e vindo para a China com as barreiras, as quarentenas, os custos aéreos, você não gastaria menos de 5 mil dólares, provavelmente entre 5 e 10 mil dólares. Com essa informação, você vai ter tudo mastigado para você. É só clicar aqui no link. Eu estou aqui com o Léo. Ele vai mostrar para a gente que produto aqui que está sendo usado no Brasil. Você também que está sem ideia de negócio, isso aqui está muito em alta. LED, iluminação de rua e solar. Então, você que tem uma fazenda, ou então você que quer montar um negócio para vender iluminação para a fazenda, para a zona rural, o Brasil que é o maior produtor de alimento, tem uma agricultura muito forte, a zona rural está com dinheiro, né? Então, por que não botar iluminação de LED com painel solar? Então, o Léo vai dar uma explicada para a gente aqui agora. E aí! E aí! 2-3-8 Transfer de 1,000 1,000 1,000 E aí, o nosso brilho é aqui. Aqui é um quadrante, aqui é um quadrante, podemos ver com o 15-língas. O 15-língas de estar lá, ele não vai acabar com o brilho. E aí é um grande brilho. E aí, o nosso brilho é um barato de gente. E tem um ativo para o brilho. Quando eles viram, eles vão para o brilho. Porque eles vão ser o brilho. E aí, eles vão para o brilho, eles vão ter um barato de 10 minutos. Então aqui tem muito doce solar, aqui para jardim é tudo solar, tudo solar, tá vendo aqui? Está vendo? Tudo solar, esse painelzinho aqui é tudo produto solar, ele funciona com energia solar, para jardim, iluminação para jardim, então ele mostrou esses aqui já para a rua, esses maiores, esse aqui também é solar, mais painel, mais painel solar, aqui ó, painel solar, vários modelos, vários tamanhos, então esse aqui você usa junto, você tem essa iluminação de LED, isso aqui é 30 watts, em chinês é watts, isso aqui é 30 watts e tem um painelzinho do lado, então ele, você usa essa luz com esse painel, você vai carregar por 6 horas, depois que você carregou por 6 horas, você consegue usar entre 10, ele falou 12, agora ele falou 10, entre 10 e 12 horas, então é bastante tempo, legal, produto novo deles, esse aqui é igual vários tipos de LED, vários tipos de formato, você tem os menores, você tem o como que vai ser a conexão aqui, esse aqui você vai botar no post, e é bem leve, esse aqui é 3 kg, 3 kg, é leve, fácil, de fácil manuseio, fácil instalação Ah, eles tem, ó lá, ele tá falando que eles tem o Inmetro aqui, ó, Inmetro. Inmetro é a certificação para o Brasil, eles têm Inmetro, ou seja, vocês conseguem comprar, esse fabricante tem Inmetro, você consegue importar para o Brasil, sim, é uma certificação da Europa, e aqui tem outras certificações mais específicas para iluminação. Essa linha de produto aqui, aqui no fundo, é chamada de Flood Light, é o AD Flood Light, e aqui tem um IP, IP65, que é a prova d'água, aqui IP65, e aqui a potência, 200 watts. Então aqui tem vários, ó, desde o menorzinho, 30 watts, 30 watts, IP65, 50 watts, IP65, 100 watts, IP65, 150 watts, 200 watts, 10 watts, 20, 30, 50, 100, 150, 200, e todos são IP65. IP65, IP65 quer dizer que o produto é a prova d'água, ele pode ser usado externamente, né, pode chover, que não vai ter problema, o produto não vai ser danificado. Aqui embaixo tem mais produtos, diferentes tipos de LED, Então, esse tipo de LED não é diferente? Não é diferente, o que 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 é diferente. Tá vendo? Então, essa linha de... Então, essa linha também é diferente. Sim, aqui também é diferente. Então, ele explicou aqui, ó, esse aqui é o chassi do produto, aqui em inglês se chama housing, ou chassis. Esse aqui é o chassi do produto, esses frisos, esses frisos aqui é pra não houver um sobreaquecimento no produto. Isso aqui é pra otimizar e melhorar a dissipação de calor do produto. Aqui é a parte central, ali tem o formato do LED, esse LED não é o mesmo daquele LED, tanto a distribuição do LED é diferente, quanto o LED em si, provavelmente a potência de cada LED é diferente. E também a cor. O branco, geralmente você tem branco frio, branco quente, mesmo dentro dessa banda aí, frio e quente, você tem várias opções, você pode ter vários tipos de branco. Quanto mais profissional for a tua solicitação pra LED, pra cor, se você for aplicar o teu LED num lugar que vai ter filmagem pra TV, você vai ter que ter um LED muito bom. Aí você tem que informar pra teu fornecedor qual que é a aplicação pra ele te falar que LED que é adequado pra aquilo. É isso aí, só um pouquinho, um resuminho aqui, um pouco sobre o que o Leo tem pra oferecer. Ok, xeixiê Leo. Ok, thank you. Música 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 Legenda Adriana Zanotto